... mas não fui nesse ano, fui ano passado. A gente tinha conversado, você falou com o Beto, e já pus ela em contato com o Beto de Jesus, secretário municipal de esporte de Ilha Bela, para quem sabe Cabo Frio fazer um trabalho parecido com o que Ilha Bela está fazendo aqui que tem a vocação completamente náutica para a gente ter aí uma formação profissional, uma capacitação e também vários atletas velejando aqui de Cabo Frio. Dá-me a gente. Ih, gente, temos uma surpresa. O prefeito, por favor, prefeito. Prefeito Marcos Mendes. Bom, o prefeito chegou, eu não vou poder terminar, vou passar a palavra para ele. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Sintam-se já recepcionados pela minha secretária de turismo, Fabiola Becker. Eu quero nesse instante falar da alegria da nossa cidade estar recebendo todas e todos vocês. Eu falo que esse é um momento, um momento muito importante para a cidade de Cabo Frio. Quero agradecer as parcerias e quero falar que essa cidade que está e estará sempre de braços abertos para recebê-los. Tenham um ótimo campeonato e que vocês possam não estar aqui somente para disputar esse campeonato, mas que possam estar sempre aqui com a gente, que nós estaremos aqui sempre com o sorriso dos lábios para recebê-los com todo carinho e todo respeito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e bom dia para vocês.